Desde os meus dois anos que comecei a pé dos meus avós, da minha avó e da minha mãe, só que na altura só os faziam calços duas vezes por ano, era para a Páscoa, para a festa, a festa é em Maio, à Santa Bárbara, fazíamos os calços, fazíamos pequenos, não era aí uns 20, 10, 12, 15, 20. Olha, um bom calço, a antiga deve ser ovos, farinha, azeite e aguardente. Para mim, o bom calço só deve ter isso e a essência da laranja, como viram, está na infusão. Sei porque tenho esta forma, porque isto foi uma brincadeira, porque antigamente eram os carros dos bois, não é? Os carros iam para as ladeiras, para a ladeira, e às vezes os bois deixavam ir o carro para trás. E então, na brincadeira, as pessoas, os trabalhadores, diziam, olha, se tivéssemos cá um daqueles calços, um calço, pínhamos-lá o carro, porque puxavam eles com o ombro e se tivéssem comido o calço tinham mais força. Com queijo, muito, gosto muito de calço com queijo. E depois fazer licor e beber licor. Fazer um licor fraquinho, tabertónica, tilha, e para ele ficar mais coradinho, umas cascas daquelas que fazem barulho, das cebolas. Por lá umas cascas fica tudo loirinho. E então põe-se, é, três copinhos de chá e um de água ardente. Depois aquilo, e açúcar, ai caramba, não me lembrava do açúcar. E aí E aí E aí E aí